Toque em mim O mundo na capô lá fora Eu sinto o fim Sei que está chegando A hora eu não Querer Esse ato que Não quero ver Em nós Em nós Salve-me Enquanto Rio Quando o céu Desaba Eu sinto Enfriou Quando o céu Se cala Me faz pensar Que ainda Sei tentar Sei que A longa estrada Se tornou Demais Pra ser A minha casa Desde que deixei De ser Aquilo que Dia Já sonhei Pra nós Salve-me Enquanto Rio Quando o céu Quando o céu Se exaba Eu sinto Pior Quando o céu Se cala Me faz Me faz Pensar Que ainda Sem tentar Sem tentar Que ainda Sem tentar Sem tentar Tentar